Graça e paz, amados e eleitos do Senhor! Glória a Deus! Aleluia! É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, amados. Vejamos, nesse versículo em especial, mas se a gente lê o capítulo todo, o capítulo 7, nós podemos ver o quanto Paulo se sentiu surpreso, como era tanto pecador, assim como eu me sinto também. Nós somos muito pecadores, porque na lei, nos 10 mandamentos, mesmo se nós conseguimos levar uma vida de santidade, não vivendo na prática do pecado, os 9 mandamentos iniciais nós conseguimos, numa boa, mas o décimo nós atravessamos, porque Deus junta o coração e a mente e a psicologia diz que nós temos 10 mil pensamentos a cada dia. Imagina quantos pecados no final da semana e no final do mês, no final do ano então, porque Paulo dizia aqui no capítulo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio nome de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, é verdade, muitas vezes nós não conseguimos nem controlar, na verdade, os nossos pensamentos, porque nós pecamos também pensamentos, porque nós pecamos também pensamentos e no céu não entra o pecador, estamos perdidos agora, porque no céu são anjos e se for somar, mesmo que nós formos quase santos, três pecados nesse décimo mandamento da lei, nós pecamos ao menos três vezes ao dia, imagina no final do ano, como vamos chegar ao tribunal de Deus, porque só Deus pode julgar, porque até o 9 se pode julgar a justiça da terra, mas o 10 se só Deus pode julgar os nossos pensamentos e o nosso coração, então nós estamos praticamente perdidos, mas para a honra e glória do Senhor, nós temos uma boa notícia, Deus deu o Seu Filho para pagar todas as nossas dívidas, todos os nossos débitos, para levar todos os nossos pecados, para nos salvar da morte, porque o preço do pecado é a morte, segundo a lei, mas Deus possui infinita misericórdia, Deus seu Filho para nos salvar, e a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 38, 39, que diz assim, porque eu sou bem certo, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a felicidade, nem o presente, nem o convívio, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor, de Deus, que está em Cristo, Jesus nosso Senhor, e nós agora estamos em Cristo, porque Cristo, Cristo, Jesus deu o Seu Filho amado, para levar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e para levar os nossos pecados, Deus passou por todas aquelas dores, quando estava na cruz, quando o Seu Filho lançou sobre Ele, todos os nossos pecados, e Ele estava na cruz, naquele momento, o sol escondeu o rosto, o Pai não podia perdê-lo, Deus pegou todos os nossos pecados, rasgou, cancelou, meteu na cruz do Calvário, e deu o rosto, e Jesus, está consumado, tudo está consumado, aí Ele levava todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, Ele se fez pecado, aquele que não havia pecado, se fez pecado por nós, para nos salvar, amados, o que podemos fazer, para ter a salvação, confessar Jesus na nossa boca, receber com o nosso coração, deixar morrer o velho homem, e perseverar, que a Bíblia diz que o que perseverar até o fim, será salvo, porque nós, uma vez que Jesus nos lavou, com o Seu sangue, nós estamos levados, somos mais alvo que a neve, nós não possamos continuar na prática do pecado, se nós estamos cometendo um pecado, devemos hoje arrepender, com todo o nosso coração, pedir perdão a Deus, não continuar nessa prática do pecado, dar a nossa vida, para Jesus, aquele que morreu por nós, nós não possamos continuar, fazendo de novo, de novo, aquela coisa que fazia sempre, porque nós somos ovelha, nós não podemos ficar na lama, quem gosta de ficar na lama, somos os povos, que gostam de tomar o banho na lama, a ovelha, quando cai na lama, se sente suja, uma ovelha, não pode permanecer no pecado, permanecer na lama, nós somos mais alvo que a neve, nós somos chamados, da vocação santa, vai ser de novo, vai ser de uma nova criatura, Jesus disse, eu dou a vida eterna, ninguém, meu pai, se não acorre de mim, Jesus nos salvou, nos libertou, de todos os nossos pecados, para que possamos ser livres, aleluia, em Romanos, diz no capítulo 4, no versículo 8, mas Deus prova, seu próprio amor, para conosco, pelo fato de Cristo, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, nós estamos sujos, em um vale de lama, mas Deus nos salvou, levou todos os nossos pecados, pagou todas as nossas dívidas, nos justificou, não só pagou, nos justificou, Deus justificou todos aqueles nossos pecados, que nós vivemos, porque nós não poderíamos ser salvos, por nós mesmos, pelo nosso pastor, pela nossa religião, por ninguém, só Jesus podia fazer isso por nós, e Ele fez, levou as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores, e nós devemos estar certos, na nossa salvação, porque a Bíblia, garante, que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, desde que nós, recebemos o Senhor, o Salvador, com todo o nosso coração, declarando como nosso clávio, deixamos morrer, a nossa natureza, não continuamos, na prática do pecado, arrependendo aqueles pecados, que nós sabíamos, e deixar, confessa e deixa, enquanto há tempo, enquanto há tempo, porque a Bíblia diz, que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez, o nome escrito no livro da vida, é escrito para sempre, Deus não escreve o seu nome, hoje no livro da vida, amanhã paga, depois, porque você, cometeu algo, que não agrada, depois apaga de novo, devemos nos comportar, como o Filho de Deus, que fomos lavados, pelo sangue precioso, do Cordeiro, Deus, quando Ele, Ele te vê, Ele te vê, como aquele ouro, que caía, sobre a madeira de acássia, do tabernáculo, ver o sangue de Jesus caindo, sobre você lavando, vê você lavado, mais alto que a neve, e por isso, eu te convido hoje, se você ainda não, recebeu, nosso Senhor Jesus Cristo, como seu único, Senhor e Salvador, faça hoje, faça hoje, quanto é tempo, declara em seus lábios, porque Jesus, está te esperando, para a tua honra, e a tua glória, que Deus abençoe a sua semana, que seja muito abritoriosa, essa mensagem hoje é curta, porque amanhã, de manhã hoje foi, um culto bastante longo, e que a graça, e a paz de Jesus, esteja com todos vocês, em nome de Jesus, uma semana abençoada, amém.